Música Vamos para mais uma notícia Bom, olha só, seguindo aqui um policial militar da reserva foi baleado ontem à noite Dentro de um bar e restaurante, a vítima que estava num dia de folga foi identificada como sargento Isídio Bulhões Júnior Segundo testemunhas, ele foi atingido por três tiros A gente está vendo a movimentação dentro desse bar na Estrada Velha do aeroporto O policial foi socorrido para o Hospital São Rafael, mas não resistiu A polícia ainda não sabe o que teria motivado esse crime e o autor dos disparos não foi localizado E aqui está aí que já para essa família do policial, o nosso abraço, a nossa solidariedade A polícia está investigando já essa morte também, Estrada Velha do aeroporto Música